Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro pra vocês um tripé para celular, bom e barato no mercado pago. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o link abaixo do vídeo aí pra facilitar. É um tripé universal, serve tanto pra câmera quanto pra celular. Na data da gravação desse vídeo, ele tá custando R$ 58,99. Você consegue parcelar em 12x de 5,73. É um tripé de 5 alturas, profissional, tanto pra câmera quanto pra celular, como eu falei, ajustável. Ele é na cor cinza, super leve pra transporte. Ele consegue chegar até 1,2m de altura. É isso mesmo, a altura mínima desse tripé para celular é de 35cm. Ele tem uma rotação horizontal de 360 graus, rotação vertical de 180 graus. Ele serve tanto pra uso doméstico quanto profissional. Como eu falei, o tamanho universal é ajustável, ele é leve e fácil de usar. Tem um acabamento excelente, é visualmente muito bonito. É um material resistente, tem uma alta durabilidade. Nos pés, você vai ver que tem borracha antiderrapante, tá? Ele tem as pernas retráteis com 5 alturas. É fabricado em alumínio. Os comentários são excelentes em relação a esse produto no mercado livre. O custo-benefício é muito bom, é um produto bom. Funciona perfeitamente, tá? Então, se você tá procurando um tripé para celular ou câmera, barato e de boa qualidade, esse tripé universal aqui é ajustável, ele é perfeito. Então, eu vou deixar o link aí abaixo, caso você tenha interesse. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. Tchau. 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 Tchau.